Roberto Mota. Mota, queria que você trouxesse a sua análise e percepção sobre esse sétimo dia de conflito. Claro que a informação do dia é a ordem de evacuação, o prazo que se encerrou às 18 horas. A ONG Médicos Sem Fronteiras falou que pediu um tempo adicional para conseguir retirar os pacientes de um dos hospitais que tratam dos feridos lá em Gaza. E, claro, uma grande expectativa para a possibilidade de incursão por terra das forças israelenses. Conversamos, inclusive, com Alex Kramer, ele que é brasileiro, que atua nas forças de Israel, e ele repete aquelas falas fortes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é acabar, eliminar com o inimigo, com os integrantes do Hamas. Como você avalia esse sétimo dia? Quais são as projeções que a gente pode esperar, hein, Mota? Muitas notícias ruins, Daniel. A gente continua acompanhando na mídia e nas redes sociais, na mídia internacional, muitas notícias ruins. A surpreendente surgimento de gente, de entidades no mundo inteiro, se manifestando a favor do grupo terrorista. Uma coisa inacreditável. Eu li hoje uma frase nas redes sociais que resume a situação, do meu ponto de vista. Israel usa foguetes para defender seu povo. E o Hamas usa o seu povo para defender seus foguetes. Como é que se combate um inimigo que não tem limites morais? Como é que se combate um inimigo que acha que morrer é a glória? Qual é o sentimento que a gente deve ter em relação a isso? Eu acho que a gente não pode perder de vista como isso tudo começou. Com um massacre de uma organização terrorista cometido contra civis. Muita gente, por esperteza, ignorância, mau caráter, por várias razões diferentes, não consegue entender isso. É lógico que todos os povos têm direito à autodeterminação. É lógico que isso inclui os palestinos. É lógico que isso inclui os israelenses. Mas o Hamas não luta pela autodeterminação de ninguém. O Hamas luta pela destruição de Israel. Os métodos que o Hamas usa são os mais selvagens que o mundo já viu há muito tempo. A crueldade do Hamas nesse ataque ultrapassou a do Estado Islâmico. Então eu vejo muita gente fazendo análises frias, análises calculadas. Até gente que trata essa questão como se fosse dois lados simétricos que têm que sentar e se entender. Eu convido essas pessoas a se colocarem na posição de quem hoje tem que tomar as decisões em Israel. Depois de tudo que aconteceu no 7 de outubro. Israel não tem nenhuma escolha fácil diante de si. Qualquer caminho que Israel tomar corre o risco de sofrer críticas do mundo inteiro. Corre o risco de sofrer críticas das pessoas que ficaram caladas depois dos ataques de 7 de outubro.